Salve, rapaziada! Só que galera, quando a gente entra hoje no COD Mobile, não dá pra ver, porque não aparece um anúncio na tela inicial, mas chegou uma M4, meio que com a mira de laser parecida com essa M4 aqui, que a gente ganhou totalmente gratuita, só que ela é gigante e tem uma mira de laser. E não tem esse pontinho de laser, ela é bem diferente, eu vou mostrar agora onde está dentro do jogo pra vocês. E lembrando, tá galera, que eu estou aqui já dentro do COD Mobile, vou mostrar onde fica, só que lembrando que você pode pegar ela totalmente gratuita com cupom. Porém, você pode ter ali o cupom de bronze, cupom prateado ou cupom dourado. E agora eu vou mostrar pra vocês porque é uma das melhores skins que eu já vi de M4. Você vem aqui na opção de loja, beleza? E aí Zica? Aí você vem rolando aqui ó, pra você, e aí ó, quando você vem na caixa forte, é ela galera. Olha o tamanho cara, dessa M4, que chegou aí pra gente pegar aí totalmente gratuito com cupom. Quando você para aqui ó, dá pra ver ó, que a mira dela é de laser, tem dois pontos, tá vendo ó? Olha lá ó, tem um ponto lá, amarelinho, tem um ponto aqui. Cara, eu achei bem da hora, bem show de bola, eu vou tentar pegar ela aí. Porque cara, olha o tamanho dessa M4 mano, ela tá muito da hora cara. Tá muito show de bola, ela é gigante né? Cara, gigantesca, gigantesca. Muito da hora essa skin. E lógico que eu vou tentar pegar a minha agora aí no COD Mobile galera. Então deixa eu voltar aqui. Aqui também tem um emotizinho ó galera, deixa eu ver o emotizinho. Ó, caiu um cofre cara, lá de cima. É, da hora. Vai cair umas pedras. Deixa eu ver o que mais. Ah, mas é da hora cair um cofre na cabeça. E os outros itens é normal. E o mais bacana é isso aqui né, você pode usar vários cupons. Inclusive o cupom de bronze né. Eu tenho vários cupons galera. Então eu vou tentar pegar ela com cupom. Vamos ver se eu consigo dar sorte de pegar ela. Agora vamos começar aqui girar. Primeiro vamos começar a usar esse cupom aqui né. E vamos lá porque aqui é questão de sorte. Ó, pelo menos eu já peguei um emotizinho. Eu achei um emotizinho legal. Curto mais os emotes de dança. Mas esse emotizinho aí né, de cair tipo por um cofre na cabeça eu também achei da hora. Bom, tem mais três de bronze. Ó, vamos arriscar né. Vamos mandar mais três aqui pra dentro. É, agora ficou os cupons prateados galera. Já gastei já duas tentativas e nada. Vamos no prata. É, o complicado aqui de caixa é exatamente isso. Você fica as vezes tentando, tentando. Você pode gastar 10, 20, 30, 40 cupons e não pegar nada. Ou pode gastar pouco cupom e já pegar a skin. Mas é complicado galera. Vamos lá. Mochila. Pior que eu tenho mais duas tentativas cara. E aí eu vou gastar todos os cupons que eu tenho. Pô, eu tô pegando um monte de itens e não vem a arma cara. O último galera. É complicado cara. Último cupom mano. Deixa eu ver. Aí peguei repetido. Deixa eu ver se eu tenho mais uns. Ah, eu tenho mais uns cupons aqui ó. Vou resgatar esses cupons. E aqui galera, eu sempre gosto de pagar aqui esse espaço de assinatura mensal e semanal. Porque aí eu ganho uns cupons pra poder abrir umas caixas tá. Mas eu vou arriscar mais aqui ó. Aí eu peguei mais uns cupons. Resgatei. Vamos arriscar. Mochila de novo. E aí tem mais dois cupons dourados. Vamos ver. Olá hein. Aí eu desisto cara. Pô, eu tive que abrir um monte. E não peguei cara. Pô, aí é complicado hein galera. Várias tentativas e nada cara. Eu queria muito essa M4 porque eu achei ela muito, muito linda. Mas não dei sorte. Olha essa mira aqui da hora cara. De laser, tá vendo ó. Olha que da hora a mira dela de laser. Muito show de bola. Mas infelizmente eu não dei sorte né. Queria muito pegar ela aí ó. Pra testar pra vocês verem. Mas infelizmente não consegui pegar galera. E aí é aquilo. Eu não vou gastar CP. Porque tem roleta, tem bastante coisa pra chegar né. Pra gente tentar pegar alguma coisa bacana. Mas boa sorte aí pra quem tá tentando abrir. Mas cupom é aquilo. Você pode pegar com poucos cupons. Ou pode gastar muito e acabar não pegando. É complicado galera. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E eu queria bastante ter pegado ela. Achei muito da hora. Realmente curti muito essa skin. Mas não dei sorte né. Quem sabe na próxima aí. Vou ter que juntar cupom de novo. E tentar pegar ela galera. Tamo junto e é nóis.